A Experiência Me diz por que que eu vim Que a vida anda ruim Eu só quero dormir Por quê? Quando a alma tá no banso O coração teve um choque Perdeu todo o desejo Não me amole, não me toque Quando alguém vê no voo Perde o gosto e o sentido Cai lá na praia do banso Como um pássaro ferido Ferido A alma se sente bela Mas no espelho desse mundo A imagem é mais velha Que a menina que ama o fundo Tenho pra quem a vida é festa Tenho pra quem a vida é luta Ir à luta já foi festa Ir à festa hoje é luta De égua a cedão, de solidão, de pão De cinzas e de azuis De cigarros e luz Que treta bem com Jesus Me diz por que que eu vim Então apaga a luz Eu não pago mais pra ver E deixa-me dormir Até o anjo sumir Onde nós dois Morrer E deixa-me dormir 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 Ir à luta já foi festa Ir à festa hoje é luta E espera E deixa-me dormir Por Ir • • • • • Amém.